E na BR-116, próximo ao trevo de acesso à Piedade Caratinga, um ciclista de 43 anos morreu depois de ser atingido por um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saía do trevo para ter acesso à rodovia. Silvio Teodoro da Silva seguia no sentido bairro quando o veículo de carga estava fazendo a rotatória para realizar entregas. A princípio, o condutor do caminhão não verificou a presença do ciclista. O bombeiro e também o pessoal da Eco Rio Minas, concessionária que administra o trecho, participaram do atendimento à ocorrência. O motorista do caminhão não ficou ferido. A perícia da Polícia Civil investiga as causas e circunstâncias do acidente. O corpo da vítima foi liberado ao serviço funerário e encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Caratinga.